Olá, pessoal, eu sou Carlos Armit e você está assistindo ao meu canal Astrologia Sistêmica. Hoje é dia de finados, estamos aí no mês de novembro, reta final do ano, desse ano difícil, desse ano histórico de 2020, e nós vamos falar nesse vídeo sobre a semana, como estará o céu astrologicamente nessa semana. Já aviso que a semana promete muita ativação, principalmente a partir de amanhã, quando já temos a volta ao movimento direto de Mercúrio, bem no dia das eleições norte-americanas, a gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo, e sobre o trânsito da Lua, porque a Lua vai passar por uma pequena zona aí, que ela vai ativar quatro quadraturas T's. Então, veja assim, ela vai se envolver em quatro tretas, vamos dizer assim, ao longo da semana, principalmente a partir já do final da quarta-feira, em direção à quinta, sexta, sábado e até o domingo, que serão momentos assim, onde a Lua vai estar envolvida em tensões astrológicas. Então vai ser uma semana muito mexida, muita coisa vai acontecer nessa semana, e aí lógico, né, aquilo que a gente sempre fala aqui, vai depender muito de como é que está o teu estado, o seu nível de consciência, seu estado vibratório, que pode ser que você passe por essas tormentas astrológicas, na boa, vamos dizer assim, né, e outras pessoas não. E aí os astros estão dando aí sinais alertas para ver algumas crenças que a gente tem que mudar dentro da gente, no que é que eu ainda estou apegado, quais são as visões de mundo ultrapassadas que já não servem mais, e que por eu estar apegado a essas ideias, eu acabo me metendo nas tretas junto com os astros, né. Então eu acabo acompanhando a energia mais negativa, mais densa desses aspectos astrológicos, e quando eu vejo eu estou envolvido em confusões, em estresse e tudo mais, que outras pessoas não estão envolvidas, por quê? Porque muito provavelmente elas estão numa outra frequência vibratória, estão colhendo frutos um pouco mais positivos desses astros. Então não é aquilo que eu vou falar aqui durante a semana, necessariamente não vai acontecer com você, não vai acontecer com o seu país, mas fica aí essa energia posta no ar, e a gente é que vai recolher essa energia e processar e transformar, através do nosso conjunto de crenças, da programação cultural que nós temos, nós vamos transformar isso em decisões, ações, escolhas, que vão, obviamente, surtindo os seus efeitos. Então a astrologia aqui no meu canal, ela é sempre colocada para você, no sentido da responsabilidade de conduzir os resultados da vida, é seu, só seu, né. Não, a gente não pode delegar aos astros que vão resolver as questões para já. Ah, agora Mercúrio ficando direto, as coisas vão se resolver, tá. E o que você preparou durante esse período em que Mercúrio ficou retrógrado, para que agora você possa colher bons frutos desse movimento direto. Se você ficou só se lamentando, vitimizando, reclamando, xingando, né, provavelmente você não construiu nada de útil para ser ativado agora com a volta do Mercúrio direto. Então, veja bem, faça uma autoanálise, toda semana a gente tem que entrar e fazer essa autoanálise, entender o que é que eu produzi, quais foram as novas escolhas que eu fiz, quais foram as novas decisões, quais foram as ações em que eu foquei a minha energia para agora, entrando nessa semana, poder utilizar isso a meu favor ou mostrar para mim que eu fiz escolhas e tomei decisões erradas e que eu preciso rever isso. Então, os astros são os nossos conselheiros, mas não determinam exatamente o que vai acontecer na nossa vida, tá. Então, vamos lá acompanhar esse momento da semana, olhando aqui nos trânsitos que vão acontecer nesses dias que virão. A Lua está em Gêmeos agora, ela acabou de entrar hoje, né, quando foi por volta das 7 horas da manhã, horário de Brasília, a gente vai fazer sempre aqui para o horário de Brasília, né, dia de hoje, dia de finados, a Lua entrou em Gêmeos e ela vai ficar aqui em Gêmeos até o início da noite do dia 4. Então, é um período em que há uma certa instabilidade, há muito diz que me diz, né, porque Gêmeos é o signo da conversa que vai, da conversa que vem, do boato, da informação, ou seja, vai ter, e é lógico, pega justamente esse período da eleição americana que vai ser o assunto do momento e que vai estar acontecendo sob a este de uma Lua em Gêmeos, né, e mexendo aí com a questão do Mercúrio, que está aqui retrógrado ainda, mas que no dia 3, amanhã, por volta das 3 horas da tarde, aqui, horário de Brasília, ele volta para o movimento direto e veja que ele está em quadratura com o trio em Capricórnio, né, então, o movimento direto dele aqui é um cavalo de pau que ele vai dar e já vai ativar aqui, né, à tarde de amanhã, se a gente já tem essa energia, vai estar acontecendo as eleições, as eleições americanas já estão de uma certa forma já meio que sacramentadas, porque muita gente já votou lá, eles podem votar antecipado pelo correio, por driving, enfim, essas questões todas, né, então, está aí de uma certa forma, mas pode ser que a partir do meio da tarde e início da noite comecem os burburinhos, comecem as questões ativando aí a Lua. Por quê? Porque já no dia 3, às 19 horas e 30 minutos, mais ou menos, entre 7 horas, 7 e meia, a Lua vai estar nesse grau, que é um grau 18, que não é um grau muito bom, né, um grau negativo, um daqueles graus amaldiçoados, né, e ela vai estar fazendo justamente quadratura com o Netuno, que também está nesse mesmo grau em Peixes, né, então, há uma quadratura Lua-Netuno, e a Lua já se aproximando de uma conjunção com o Nodo Norte aqui, e Nodo Norte a gente sabe que é o desbravador, aquele que aponta, é o norte da bússola do que vai ser o futuro, né, ele está apontando lá, ó, é para cá que as coisas vão se definir, E o que nós vamos ter essa quadratura, né, confusão. Basicamente, Netuno negativamente colocado, ele gera névoas, confusão, decepção, tá, olha aqui, ó, eleição americana, decepção, a questão ainda mal resolvida, então não esperem que esse resultado, aliás, isso já está previsto, já está sendo dito nos meios de comunicação, que esse resultado não vai se configurar oficialmente ali no dia 3 mesmo, né, então vai haver provavelmente dubiedade de versões, cada um vai dizer que ganhou, então a gente vê que o negócio vai ficar confuso, né, isso aqui já vai para nós aqui, horário de Brasília, eles lá nos Estados Unidos, eles têm mais de um fuso horário, né, acho que o fuso horário mais próximo nosso está com uma diferença de duas horas, um pouco duas horas antes, então provavelmente isso vai ser por volta das 5 e meia, horário da faixa ali de Nova York, desse fuso horário, tá, e nas outras regiões você vai ter, ainda vai ser o período da tarde, né. Então, como você vê, essa quadratura de Saturno com Netuno aqui, pode trazer aí muita confusão, muita coisa estranha, a questão, por exemplo, o Netuno traz a ideia de fraude, de mentira, no seu lado negativo, né, o pessoal que é pisciano fica bravo, porque a gente fala muito de Netuno, né, mas é o lado negativo, o lado positivo de Netuno e de Peixes é a espiritualidade máxima, o meu contato com realidades não físicas, né, então tem a ver com o último estágio, é o último signo, é a nossa conexão, é o final da nossa obra, é o último enxaguar das coisas, então ele tem esse lado positivo, mas o lado negativo, quando a gente não faz o nosso trabalho e chega no último signo, ah, isso gera realmente confusão, né, perda de identidade, perdas, de uma certa forma, materiais, problemas com a questão da espiritualidade, nós estamos vendo aí a questão de denúncias de novo, envolvendo gurus, né, isso aqui pode ser que tome também um certo volume nesse dia 3 aqui por conta disso, tá. Já na madrugada do dia 4, né, da quarta-feira, por volta das 3 da manhã, a lua atinge o grau 22, que não é um grau muito bom, né, o grau de morte, destruição, e ela vai estar praticamente quase em conjunção exata com o nodo, é mais uma ou duas horas depois, ela faz a sua conjunção exata com o nodo, então é um momento também que traz aí, inspira uma certa preocupação, já vai ser dia corrido em outras áreas do mundo, nesse período aqui, que para nós ainda vai ser 3 horas da manhã, mas lá, por exemplo, na região do Japão, já vão ser 3 horas da tarde, então já vai ter corrido bastante dia, então nós podemos ter algumas notícias vindas lá da região da Ásia, mesmo da Europa, né, envolvendo, porque vai fortalecer essa quadratura que a lua acabou de fazer com o Netuno, envolvendo questões espirituais, envolvendo questões marítimas, oceânicas, então nós estamos numa temporada de terremotos com alertas de tsunami, tivemos esse mini tsunami com o terremoto da Turquia, tivemos uma alerta de tsunami com um terremoto muito atípico ali no Alasca, existe essa preocupação também na Antártida, já com mexidas ali, então pode ser que a gente tenha essa questão envolvendo o oceano, ondas, inundação, chuvas, ciclones, furacões que estão aí mexendo com a Terra nesse período aqui, que foi o mês de outubro bastante intenso com isso, e muito provavelmente o novembro vai continuar nessa tendência. Às nove horas da manhã da quarta-feira, dia 4, a lua já vai estar aqui por volta de 25 minutos, ela começa a fazer um trígono com o mercúrio que acabou de ficar no movimento direto, então ela faz um trígono aqui com esse mercúrio, mercúrio tem a ver com movimentação, notícias, então provavelmente é o momento em que a questão das eleições norte-americanas nessa manhã da quarta-feira vai estar muito agitada das informações, alguma ação vai ser tomada nesse sentido, alguma declaração vai ser feita nesse sentido, porque mercúrio tem a ver com a fala, com aquilo que é emitido, com opinião, é um trígono, então isso aqui traz um fluxo, ele é um aspecto considerado positivo, mas no sentido de que ele é um fluxo, flui essa energia que a lua acabou de pegar, desse aspecto tenso que ela fez com o Netuno, e a conjunção que ela fez com o Nodo, ela joga agora, é como se abrisse uma porteira, onde ela pode transferir todas essas inquietudes que aconteceram aqui, ela encontra um canal de voz, ela encontra um canal de manifestação, de liberação dessas energias por meio de um mercúrio recém, fresquinho aí, voltado ao movimento direto, então as notícias na manhã da quarta-feira, podem ser bastante, inclusive para o Brasil também, porque afinal de contas nós estamos fazendo aqui para o horário de Brasília, então nós podemos ter aí também a manhã da quarta-feira agitada, politicamente e jornalisticamente aqui no Brasil. No dia 5, quinta-feira, já por volta do meio-dia, com a lua já recém-entrada em câncer, então ela abandonou aquele burburinho todo, isso já lá no início da noite do dia 4, da quarta-feira, ela já sai de gêmeos e entra em câncer, então já muda a energia e ela vai entrar, que ela vai começar uma primeira configuração, que vai ficar mais forte no meio da tarde, mas é interessante ver que ela vai fazer aqui um trígono com o sol, começa um trígono com o sol e também faz um cestil com o urano, então ela vai fazer um cestil com o urano aqui, então isso é um momento também bastante positivo, que representa essas linhas azuis aqui, onde alguma coisa surpreendente aí pode acontecer, algo inesperado, vem a mexer envolvendo alguma liderança ou alguma pessoa que tenha a ver com a fama, com o show business, então sempre pessoas, o sol representa pessoas de destaque, então pode ser que alguém fique aí nos holofotes nesse período por alguma situação inusitada, diferente, não necessariamente ruim, porque se trata de um trígono e cestil, que são aspectos de fluxo positivo, então pode ser que alguém se saia bem, pode até ser que aqui nesse dia 5, por volta do meio dia, seja realmente anunciado de vez quem será o chefão do mundo, se vai ser Trump ou vai ser Biden, e talvez comece a ficar claro, já quase que definido, quem vai ser a pessoa agraciada com o comando da nação mais poderosa do mundo por conta desse posicionamento da Lua. Mas pode ser que, e tudo leva a crer que, independentemente de qual seja o resultado das eleições, haverá insatisfação da parte perdedora, lógico, e me parece que isso não vai ficar barato. porque logo às 15 horas desse mesmo dia 5, quinta-feira, que aqui começam as tensões, a Lua sai daquele aspecto positivo e se mete na sua primeira quadratura T aqui. Falei que ela vai se envolver em quatro quadraturas T, ela se envolve na sua primeira treta, vamos dizer assim, da semana, propriamente dita, porque ela vai fazer quadratura com Vênus e com Marte, que estão também em oposição aqui. Então veja, dois signos. Veja que interessante isso aqui. Vênus está no seu signo, no seu castelo, que ele rege Libra, e Marte também está no seu castelo. Então são reis e rainha, rei e rainha, cada um no seu castelo, se enfrentando aqui, diretamente, e a Lua no meio da treta, fazendo quadratura aqui. Então, isso pode representar muito a ruptura pós-resultado eleitoral ou pré-resultado eleitoral, porque me parece que a coisa vai demorar um pouco, não vai ser assim tão raro, mas, provavelmente, a primeira certeza colocada ali com relação aos resultados já começa na tarde da própria quinta-feira a criar uma tensão, e isso é algo preocupante. E também isso pode envolver tensões aqui, sempre que nós estamos verificando esses posicionamentos tensos da Lua, nós temos questões relativas ao clima e à geologia da Terra. Então, essa é uma quadratura T, Lua, Vênus e Marte. A outra quadratura T, a segunda, está mais sutil aqui, mais encavalada. É da Lua, com Vênus e o Quíron aqui. Então, são duas quadraturas T, na verdade, em uma. São dois momentos tensos colocados. E Quíron, a gente sabe muito bem que tem a ver com a questão da ferida, do curador ferido, mas também do ressentimento. Isso mexe com aquele... A questão do masculino aqui. Então, não sei se, por exemplo, o Trump perde, ele representa muito a sala do masculino branco, desescolarizado, que perdeu o emprego na indústria, nos Estados Unidos. E o VASP, o homem branco, protestante, anglo-saxônico, que traz esse ressentimento com a globalização, com a modernização do mundo, e eles querem fazer a volta para a América lá de trás. não pode ser que isso aqui mexa justamente com essa população e a gente começa a ver movimentos pesados nos Estados Unidos. Aliás, já está tendo. Teve grupos trumpistas que atacaram carreatas do Biden. Está feia a coisa por lá, viu, gente? Se não houver uma ação forte das forças de segurança do país, aquilo pode virar um caldeirão fervente, dependendo do resultado e de como isso for divulgado e em que números e circunstâncias. Está preocupante a situação, viu? Na manhã da sexta-feira, a coisa já fica... a Lua entra num processo de alívio, embora ela esteja no grau 18, que não é um grau bom, mas ela vai fazer trígono com o Netuno e com o Sol. Então, pode ser que as coisas comecem a clarear, uma tentativa do deixa disso, vamos parar com isso. Então, aqui, por exemplo, uma tentativa de acalmar os ânimos, que é esse triângulo azul bonito aqui, ele pode criar uma energia que venha contrapor todas essas linhas vermelhas que são aspectos negativos que estão acontecendo aqui. Então, vocês vejam que a quadratura ainda está ativa aqui entre Sol. E, no caso, para nós aqui, vai pegar o meio do céu, bem por volta das 6 horas da manhã. Comecei da manhã, o meio do céu vai fazer uma quadratura com o Sol e Urano aqui. Então, nós aqui no Brasil podemos começar já amanhã da sexta-feira com algum quiprocó político aí. Então, são questões. E temos essas situações todas se configurando, porque também, daqui a pouco, a Lua vai entrar em oposição com o trio, como a gente vai ver. E ainda está em ação a oposição entre Vênus e Marte. Então, tem muitas oposições e quadraturas acontecendo aqui. É a quadratura do trio com o Mercúrio. E aí, se forma esse triângulo azul, que são os dois trígonos, para dar uma compensada na coisa. Então, alguém vem soprar aqui um pouco as tensões momentâneas. por volta já do meio-dia da sexta-feira, e aí que começa dentro do período crítico o ponto focal, o ponto nevrálgico, que é a Lua entrando nessa terceira treta, na terceira quadratura T, a mais forte delas, porque envolve aqui o trio, o trio que está no signo de Capricórnio, e quadratura com o Mercúrio recém voltado ao movimento direto. Então, esse período, meio-dia da sexta-feira, e já a própria tarde da sexta-feira, promete ser bastante tenso, tanto em nível político, em nível geológico, climático, então são questões para a gente ficar prestando atenção, porque é uma sexta-feira bastante tensa, complicada, esse dia 6 do 11 que nós viveremos. Na noite do sábado, já final da tarde, início da noite, do sábado, com a lua já no signo de leão, porque ela sai do signo de câncer no dia anterior, aliás, na madrugada, por volta das 4 horas da manhã, ela sai do signo de câncer e entra em leão, e já no sábado à noite, ela vai fazer quadratura exata em 8 graus, que não é um grau muito bom, um dos graus amaldiçoados, e ela vai fazer quadratura com o urano. E aí, já viu, urano é ruptura, aquela situação que acontece de repente, que pode trazer mudança súbita, atitudes erráticas, descabeçadas, inesperadas, e também tem a ver com questões de ruptura climática, geológica, então não é esse final de sábado, início da noite de sábado, não é um momento bom, astrologicamente falando, tem uma tensão bastante grande envolvendo o trânsito da lua. Algumas horas depois, já entrando no dia 8, no domingo, então você tem a lua entrando na sua quarta treta aqui, na sua quarta quadratura até já em quadratura com o sol em escorpião e com o urano ali, então ela vai fazer essa quadratura, vai mexer com essa, então a noite do sábado e a madrugada de domingo e o amanhecer de domingo também traz muita tensão aí, principalmente porque envolve o urano em toro, a gente sabe que o urano em toro tem trazido mexidas principalmente geológicas, mexidas climáticas, é a terra, é a natureza, né, e também traz os comportamentos assim, nervosos, erráticos, comportamentos que são muitas vezes descabidos, né, e às vezes isso até por parte de lideranças que deveriam ter a cabeça mais no lugar e que acabam falando bobagem, fazendo piadas desnecessárias e criando situações aí de ruptura que seriam evitáveis com um pouquinho mais de bom senso. E na manhã de domingo, que é às 10 horas e 45 minutos, né, nós temos a lua minguante, então nós temos essa lua minguante que acontece em leão em quadratura com o sol em escorpião, então vocês veem aqui essa ativação e aí é um momento em que está se dirigindo para a finalização desse ciclo de ilunação, né, nós tivemos a lua cheia que aconteceu no dia 31, a tal da lua azul, agora a lua vai minguar e já começa o seu movimento em direção à próxima ilunação, à próxima lua nova, né, que vai acontecendo dia 15, às 2 horas da manhã, a lua nova em escorpião. E aí nós vamos falar disso num outro vídeo. Como vocês podem ver, a semana está quente, né, tem muita coisa aí, é muito solavanco, que a gente vai passar por um período de definições que tem muito a ver com aquele outro vídeo que eu lancei, se você não assistiu ainda, vá lá, assista, sobre a transição de 2020 para 2021, principalmente o ano civil. A gente não vai falar ainda do ano astrológico de 2021, porque ele começa a partir de março, mas essa transição do ano civil e que dentro da egrégora também tem um significado, porque é o período de Réveillon, é o período que o pessoal está tentando finalizar, todo mundo querendo se livrar logo do ano de 2020 e com vistas a ter uma esperança em 2021. Então, essa energia de transição de ano e agora, maiormente com a entrada em novembro e esta semana tumultuada com uma eleição americana que pode definir os rumos da geopolítica para os próximos quatro e até oito ou dez, doze anos, né, então, é um momento decisivo, estamos entrando assim naquele momento que o que for feito agora, as decisões que forem tomadas agora, tanto individualmente quanto pelas coletividades, vai ter o seu preço lá na frente, né, depois não adianta a gente ficar reclamando e ficar perguntando quando que as coisas vão melhorar, né, as coisas melhoram quando a gente se permite a fazer escolhas que nos encaminhem para uma melhora, né, mas enquanto a gente ficar fazendo escolhas equivocadas ou enquanto a gente ficar sentado esperando as coisas se resolverem ou surgir um salvador da pátria que venha a resolver, as coisas não vão se resolver da forma como a gente está esperando, isso é óbvio, né, não precisa nem, é uma questão de bom senso, quem sai da infantilidade e vem para o campo adulto entende que as coisas, elas acontecem quando a gente põe a mão na massa, quando a gente levanta, quando a gente se move e os astros nos acompanham e nos dão ajuda, nos dão a bafejada do vento que precisa para conduzir o nosso navio em direção às aventuras que a gente tem para fazer. Agora, se você joga a âncora e fica ali, o que a gente pode fazer, né? Isso que a gente vê no imobilismo de muitas pessoas e esse imobilismo às vezes tem a ver porque está bom do jeito que está, né, é uma visão de pensar pouco, né, está bom do jeito que está ou o medo de se lançar para uma mudança e perder o controle ou deixar que essa mudança aconteça de uma forma que talvez não seja aquilo que ela queira, seja medo, imobilismo, tudo isso está impedindo, principalmente aqui no Brasil, de nós sairmos dessa situação tão terrível que nós estamos vivendo e que pode continuar e se agravar se a gente não tomar vergonha na cara e começar a agir como uma nação de pessoas realmente indignadas e com verve e com sangue na ver e fazendo as coisas acontecer como aconteceu com Bolívia e como aconteceu com o Chile. A gente está precisando pegar muito esses exemplos e começar a usar isso. Mas, está todo mundo esperando as lideranças que estão sentadas no sofá aguardando as eleições de 2022 para se posicionar e manipular os seus gados à esquerda e os seus gados à direita para conseguir manter esse estado de coisas onde muitas pessoas ganham muito e outras tantas e ainda uma maioria fica aí jogada a essa situação de descalabro que vive o nosso país. É hora da gente crescer, é hora da gente amadurecer e assumir as rédeas da nossa vida coletiva nas nossas mãos e não deixar isso na mão dessas outras pessoas. Não entregue esse poder na mão dos outros porque olha aí o que acontece. Olha os exemplos que nós estamos tendo ao longo desses anos todos na história do Brasil. É hora de amadurecer e os trânsitos aí vão dar sacudidas e boas sacudidas essa semana para ver se a gente acorda para a vida. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo dê um like aqui e deixe aí seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sininho para receber a notificação de novos vídeos e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Eu vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo e um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho